Oi pessoal do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Estamos aqui, hein? Se preparando para conferir o seu astral em setembro. Falando nisso, você já se inscreveu no meu canal? Tô esperando, hein? Além de se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho para receber aviso sobre os nossos próximos vídeos, né? Bem, estamos em setembro, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene e disciplina. A tendência é das pessoas estarem mais prestativas, o que de certa forma pode melhorar os relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência, que é uma marca bem virginiana, né? E com o desejo que os outros pensem, pensem, né? E ajam como você. Aí complica. Já Vênus, o planeta do amor, passa a maior parte do tempo no signo de leão. E isso favorece muito as paqueras e conquistas. Se você está só, aproveita, tá? Vamos então conferir o seu astral em setembro. Escorpião Amor Escorpião! Alô, meu irmão astral, minha irmã astral! Vênus vai destacar o seu carisma e promete um período com muitas paqueras. Se estiver só, pode chamar a atenção de uma pessoa disputada, hein? E a partir do dia 19, crescem ou crescerão as chances, né? De descobrir afinidades e começar um envolvimento de futuro. Na relação a dois, o clima estará bem agitado nas primeiras semanas e convém ter cautela com atitudes impulsivas ou individualistas. Já na intimidade, escorpião, o seu pique talvez não esteja tão fogoso como acontece de costume. Aí tem que estimular, não é verdade? Família e amigos Os astros vão estimular os seus sonhos, escorpião, abrir os seus caminhos e beneficiar as suas relações pessoais. Um clima de companheirismo deve embalar o seu dia a dia com os parentes. Agora, o ponto alto mesmo será a sua vida social. Vai fazer sucesso com a turma e mesmo com pessoas desconhecidas. E entre os dias 9 e 28, amizades protegidas. Trabalho e dinheiro A influência virginiana vai ajudar a dominar os seus impulsos, lapidar a sua capacidade de organização e te dará também, escorpião, mais perseverança ainda, tá? Seus esforços podem ser reconhecidos e premiados. Por isso, gratificação, comissão ou aumento de salário pode ser confirmado. Valeu, escorpião? Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você, escorpião! E aí E aí